Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra fazer essa blusa de hoje, eu coloquei essa regata bem básica, pode ser tanto de alças finas, quanto de alças mais grossas. Principal essa marcação aí abaixo do busto que a gente vai precisar fazer. Então, você pode ir seguindo o desenho do sutiã que você está, ou fazer apenas uma medida reta ali mesmo. Isso vai mudar ali o desenho da sua peça no final. Então, você que vai escolher como que vai ser a modelagem dessa parte do busto. Fiz a marcação aí, aí depois você pode fazer outras medidas aí, caso você queira apertar a cintura. O comprimento também da sua blusa, se você quer um cropped ou uma blusa mais comprida. Então, é só fazer as marcações aí que você vai querer na sua peça final. Depois que a gente fez as marcações na blusa, agora nós vamos cortar. Dobrei aqui a minha blusa, alfinetei aqui na lateral, ó, não sei se dá pra ver. Porque eu vou escolher somente uma das partes pra gente fazer como molde. Porque normalmente, quando a gente vai marcar no corpo, uma parte vai sair diferente da outra. Então, eu escolho uma parte pra gente fazer como molde. Então, tá vendo aqui a marcação que eu fiz, ó? Ela tá mais arredondada, só que eu não vou deixá-la assim. Que assim é a marcação do meu sutiã. Eu vou deixar ela mais curvada aqui e vou continuar reto aqui. Então, eu vou dobrar nessa parte aqui, nessa risca que a gente marcou. E vou copiar essa parte de baixo aqui da blusa. Essa parte aqui da frente da blusa, eu vou cortar em duas partes. Então, você vai colocar no seu tecido e vai cortar com a margem de costura de dois centímetros de cada lado. Então, vai ficar deste jeitinho aqui, ó. Já cortei as duas partes com dois centímetros de cada lado aqui de margem de costura. Eu deixei dois centímetros por quê? Eu vou cortar ainda ao meio aqui pra fazer mais um recorte na parte da frente da blusa. Então, vai ser quatro partes pra parte da frente da blusa. Então, eu vou cortar mais uma vez aqui e agora a gente vai cortar a parte do busto. A parte do busto, aqui, ó, tá a marcação. A gente vai fazer a mesma coisa, vai dobrar bem aqui na marcação. Aí, tira essa parte aqui das costas, né? Fica desse jeitinho aqui. Como vai ser franzida a parte aqui do busto, então, a gente vai ter que fazer uma parte pro forro e uma parte pra parte da frente, que é a parte franzida. Então, eu vou cortar a parte que vai ser franzida. Já até cortei aqui pra mostrar pra vocês. Você vai pegar, posicionar lá no tecido dobrado, porque aí já vai sair as duas partes iguais. Você vai copiar a parte da cava aqui, deixando um centímetro de margem de costura. E aqui, nessa parte aqui do decote, ó, tá vendo? Você vai seguir reto. Aqui, eu coloquei dez centímetros a mais pra franzir. Então, aqui, além dos dez centímetros, é claro que eu coloquei mais um centímetro de margem de costura pra fazer o acabamento aqui na parte da frente. Corta duas partes dessa, que essa vai ser a parte franzida do busto. Só que a gente vai ter que cortar mais uma vez essa parte do busto aqui, só que sem franzir. Então, vou pegar aqui mais um pedaço de tecido e vou copiar essa parte mais uma vez. Só que aqui vai ser do tamanho real mesmo da minha parte do busto aqui. Então, eu vou cortar aqui, com margem de costura igual eu falei, um centímetro na cava e um centímetro e meio aqui pra cima. E vou copiar essa parte aqui de novo. Você corta mais duas partes dessa. Cortei todas as partes da frente. Aqui estão as quatro partes ali da blusa. Aqui tá a parte do forro, do busto, e aqui a parte que a gente vai franzir. Depois, eu vou cortar a parte das costas por último. Aí, eu mostro pra vocês. Então, o que que a gente vai fazer agora? Você vai pegar, né, passar uma costura aqui embaixo, com pontos mais largos. Você pode dar um retrocesso aqui no começo, só que no final da costura você não passa retrocesso, tá bom? Pra gente conseguir movimentar aqui o tecido pra franzir ele do tamanho que a gente quiser. Então, passa aqui na parte de baixo e também passa aqui na parte de cima. Você também já pode juntar as quatro partes aqui, ó, e costurar uma na outra. Então, você já pode juntar todas as quatro partes aqui, é, da parte de baixo da nossa blusa. Pronto, já passei a costura de franzido aqui, tanto na parte de cima e na parte de baixo. Na hora que você for franzir, igual eu falei, você passa uma costura com os pontos maiores. Um lado você passa o retrocesso e o outro você não passa. Então, vai ficar essas duas linhas aqui, você vai puxando até ficar do tamanho do forro que a gente cortou. Então, você tem que cortar igual o tamanho do forro. Depois que você franziu aqui as duas partes, você vai pegar o seu forro, vai colocar o direito da parte da frente pra cima e o direito do forro pra baixo. Então, vai ficar direito com direito. Aí, você vai passar uma costura de meio centímetro aqui na parte de cima. Meio centímetro por quê? Nós deixamos um centímetro e meio de margem de costura. Então, meio centímetro aqui e depois mais um centímetro pra gente fazer o túnel. Então, costura dos dois lados essa parte. Eu também já costurei aqui a parte de baixo da blusa. Fiz tudo no ponto reto. Esse tecido é bem chato de costurar porque fica pulando os pontos, mas eu passei duas costuras, ó, pra ficar mais firme. Então, ficou desse jeito aqui do lado do direito. Agora, vou costurar as outras partes. Passei a costura aqui na parte de cima. E eu esqueci de falar pra vocês, pra já passar a costura aqui na lateral do meio e também na cava. Só vai ficar a parte de baixo aberta e essa parte aqui da lateral da blusa. Então, aquela parte que vai ficar no meio do busto, ó, essa parte aqui... Você passa a costura e passa a costura aqui em cima e na cava. Agora, você vai desfazer uns pontinhos aqui nessa ponta, que a gente vai colocar a tirinha que vai ser da amarração do meio. Então, você vai desfazer alguns pontos aqui. E pra alça, você vai desfazer uns pontinhos aqui, ó, na parte da cava, ó. Aqui a cava, você vai desfazer uns pontinhos aqui pra colocar essa tirinha aqui dentro. Então, coloquei um alfinete aqui na ponta dessa tirinha. Essa tirinha aqui, ela tem 25 cm de comprimento e 3 cm de largura. Peguei uma tirinha de tecido, ó, de 3 cm de largura. Aí, só passar a costura aqui em meio centímetro, revirar, ela vai ficar desse jeitinho aqui, vai ficar bem fininha. Como é malha, é mais fácil de virar essa tirinha aqui do lado do direito. Então, com essa parte aqui virada do avesso, você vai abrir aqui por baixo e colocar a tirinha aqui. Pronto, coloquei aqui a pontinha do alfinete. Só colocar a ponta aqui da tirinha pra fora e passar a costura aqui. Aí, na hora que você virar... Deixa eu prender aqui com o alfinete. Na hora que você virar, a tirinha vai tá embutida aqui dentro. Aqui no canal já tem um vídeo de um vestido, que aí eu faço de outra forma essa parte aqui, que aí você vai poder regular com essa tirinha. Mas aqui, no caso, ela só vai ser de enfeite aqui pra gente amarrar na frente do busto. Aí, fica tudo embutido aqui, tanto a tirinha daqui, tanto a alça e a cava. Então, faz isso dos dois lados. Agora, a gente vai costurar aqui, vai montar a blusa na parte da frente. Pronto, costurei as tirinhas aqui. Agora, nós vamos juntar essas duas partes aqui com a parte da frente que a gente costurou. Então, você vai pegar a sua parte da frente aqui. Vai simplesmente alfinetar tudo aqui e passar a costura. Pronto, costurei aqui a parte da frente da nossa blusa. Agora, nós vamos cortar a parte de trás. Eu gosto de cortar a parte de trás por último, pra gente ter a medida exata aqui da lateral. Então, eu vou cortar o tecido do tamanho da lateral aqui. E a largura vai ser igual à largura da parte da frente. Então, aqui eu já cortei a minha parte das costas, do tamanho aqui exato da lateral, mais um centímetro. Por que um centímetro? Porque a gente vai ter que fazer a barra aqui. Na verdade, fazer o acabamento aqui da parte de cima. E depois, a gente vai juntar a parte das costas com a parte da frente. Então, corto a minha parte das costas aqui e faço o acabamento aqui na parte de cima. Eu coloquei a margem de costura de um centímetro só. Mas, se você for fazer uma barra dobrada assim, vai ser dois centímetros. Se você for fazer uma barrinha mais grossa, também vai ser dois centímetros. Mas, aqui no caso, eu vou fazer uma barra de um centímetro mesmo. Vou costurar essa parte aqui no zigue-zague, tá bom? Porque ela vai esticar. Eu costurei toda a peça, praticamente, na costura reta. Só costurei no zigue-zague mesmo a parte aqui das tirinhas, ó. Pra ter um pouco de elasticidade. Só que esse tecido aqui, ele parece um pouco uma elanca mais levinha. Só que estica muito. Então, mesmo que eu costure tanto no ponto reto, tanto no ponto zigue-zague, tem a chance de arrebentar o ponto. Porque a máquina não costura muito bem esse tecido. Então, eu acabo passando duas costuras. Então, eu faço tudo na reta mesmo. Passo duas costuras pra ficar mais seguro o ponto. Então, eu vou costurar tudo aqui e mostro o final aqui da costura. Fiz o acabamento aqui na parte das costas, ó. Como pulou ponto, eu tive que fazer duas costuras aqui na parte das costas. Mas, ficou desse jeito aqui. Fiz no zigue-zague. Agora, a gente vai só costurar a parte da frente com a das costas. Então, eu coloquei a das costas pra cima e a da frente pra baixo. Então, direito com direito. E é só costurar as laterais aqui da blusa e fazer a barra. Eu vou tentar fazer a barra no ponto reto mesmo, dobrando duas vezes a barra. Ou, se não der certo, eu vou fazer no zigue-zague. Aí, eu já volto com a blusa prontinha no corpo pra vocês verem. Ah! E aí, depois, né? É claro que eu vou costurar as alças aqui na parte das costas. Então, eu vou fazer mais ou menos uns dois palmos aqui da parte de trás e colocar as minhas alças. Então, eu vou costurar tudo e mostro pra vocês o resultado. E aí E aí Vamos lá.